Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, dando continuidade na nossa pista mortal, estamos no nível 4. Vamos ver o que nos espera. Começando por um tubo, seguido por essas ondulações aqui, não são muito difíceis. Um labirinto. Eita caramba. Beleza, um labirinto, seguido por outro tubo. Nossa, tá bom. E finalmente é o nível 5. Olha, o nível 5 parece ser gelo, hein? Irro. Beleza. Vamos dar continuidade então, vamos lá. E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações para receber os vídeos novos saem. Beleza, saem vídeo novo toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ou seja, de segunda a sábado. Eu sou o Lucio. E estou com o meu canal de lives lá na Twitch, tá? Minhas lives são de terças a quintas-feiras, beleza? Às 5h30 da tarde, sempre nesse horário. Bora lá, vamos ligar. Chipão ligado. Vou tirar a atração nas quatro, né? A atração nas quatro não. É, tirei a atração nas quatro. Deixei ele só com atração normal ali. E vamos brincar no tubo um pouco aqui. É, não dá para exagerar, porque senão isso acontece. Aí, desvirou. Partiu, continuou. Ih... Liga de volta aí. Vai, vai, vai. Vambora, vambora que tu consegue, Chipinho. Isso aqui é só um tubinho básico. Tem que só cuidar para não se jogar muito do lado para o outro, né? Porque... Vocês já viram, né? Puxa capota. Aí não é muito eficiente, não é muito bom. E nós temos que completar esse nível aqui. Aê. Tá, primeira parte do nível quatro. Tranquilaço. Nada demais. Esse é o bichinho. E bora lá. Bora para o próximo. Aqui de boa. De boa também. Aqui ele vai passar de boa. Vamos até ativar o... Vamos ativar o trenzinho de força dele aí. Não precisa pegar muita velocidade. Ele fica mais forte andando assim. Ah, tranquilo. Acho que o maior desafio mesmo vai ser o labirinto. Que está logo aqui na frente. O labirinto é meio... É um labirinto, né? Então... Aí. Ali afinou o bagulho, hein? Pô. Afinou legal. Tá. Chegamos ao grande labirinto. O vale da morte. Que coisa não. Vamos lá. Tá. Dá para ir para cá. Para cá. Isso aí. E agora? Cara, para onde é que será que eu vou, velho? Vixe, ferrou. Bicho do céu. O troço está feio. Eu vou lá fora. Tá. Lá já não é, ó. Vai ter que ser para cá. Aqui. Ah, será que eu vou acertar o caminho de primeira? Se eu acertar o caminho de primeira, putz. Aqui, aqui, vai para lá. Eu não sei se lá tem passagem ou lá, mas eu vou descobrir. Bom, vamos lá. É um labirinto, né? De qualquer jeito. Ali não tem passagem. Aqui também não. Ei, meu filho. Acho que por ali não tem passagem também, né? É, não. Também não tem passagem. Droga. Tomei o caminho errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Será que agora foi? Deixa, mas eu estou voltando. Ih, agora eu vou em frente para lá ou vou para cá? Se eu for para ali, eu sigo aqui, aqui. Não, lá eu dou um lugar que não tem nada. Então é reto. Caraca Quem bolou esse labirinto bolou bem Ah, mentira que eu tomei Não, peraí, tem uma passagem aqui Aí Tá, peraí Vamos analisar Aqui eu vou pra lá Ali eu não to enxergando direito Mas eu acho que é um beco sem saída, né É, é uma quieta Volta Volta Ai, 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 vira Tá pra cá Tá, só tem que conseguir ir pra cá Aliada Quem disse que esse labirinto ia ser fácil? Eu nem sei se eu não, ui Eu nem sei se eu não tô voltando Ah, eu acho que foi Acho que deu Foi, completamos o labirinto Agora eu cometo um erro e me jogo lá embaixo Que maneiro, né Fechou Ha Beleza Completamos mais uma parte Exceto o carrinho aí Tirou Força Vai desligar ali E eu acho que isso aqui agora é que nem Aquele seriado Netflix Ferro Como é que eu vou fazer pra descobrir Ai, que bonito Já foi o primeiro Legal Tá Tá Eu já sei como é que eu vou fazer pra descobrir Eu acho que se eu botar só a roda do carro Eu consigo escapar Mas eu vou ter que ligar os controles Tudo Aí E agora Esse lado daqui vai Provavelmente deve ser aqui É Volta Aê Vira, tchê Nosso carro não quer virar Deixa eu fazer isso aqui, então Pronto E agora Qual é o lado É o lado de lá que tu tá fazendo Animal Ah, eu já nem lembro mais qual é o lado Ah, é esse mesmo Então é o lado de lá Aê Nossa senhora Complicado isso aqui Eu não tinha me ligado que tinha essa parte Aff Me joguei de novo Aqui Putz, será reto Essa coisa não tá mudando, né Aí, é aqui Vai Subiu Aê Tá Qual é o lado disso aqui agora? É esse lado aqui Aê Eu tenho que avançar com calma Eu tenho que descobrir qual é o lado Ah, não, é aqui Nossa E agora é esse? O cara tem que ir muito na calma aqui Não adianta querer fazer isso aqui correndo que vai dar ruim Olha aí, ó Já apaguei o carro E aí? É esse lado aqui mesmo? Ah, eu acho que agora ele fez de propósito e botou no zigue-zague, tá ligado? Pra ir assim o tempo todo Já vou até virar tudo pra ir pro outro lado É, ó Provavelmente ele botou de propósito pra ir no zigue-zague Vou dar uma resinha Aí Mas no final ali Ah, já tô chegando no final, ainda vem No final ele deve ter enganado, quer ver? Ó Ah, olha aí, ó No final ele quis enganar, ó Sobe E vai reto Ah, que susto Achei que eu ia cair, velho E agora? Qual dos dois lados, hein? Ó, de novo Não, peraí De novo qual? É esse lado aqui mesmo? É esse lado aqui mesmo Tá, e agora ele manteve aqui, será? Vamos dar uma olhada Ah, ai, ai, ai Ah, eu não acredito Tá, tô aqui nessa partezinha de novo Tá, tô aqui nessa partezinha de novo Não, é aqui Não, é aqui Aí E ali na outra Aí Ai, vai Aê Caramba, essa parte aqui da pista mortal Foi complicada Não foi fácil não, hein Fechou, desativei a força do carro Agora Ai Acho que vamos salvar E vamos pisar fundo agora pra subir Não precisa disso daqui ativado Uh Ali foi difícil Ali foi bem difícil Tá Vamos mais na manha aqui Porque Eu não quero saltar Eu quero fazer o loop O loopzinho feito Vamos chegar na manha Porque eu não sei que tipo de pista é essa daqui Chegamos à quinta parte da pista mortal É isso aí Grisada Espero que vocês tenham gostado desse sofrimento Desse sufoco A pista foi demais Valeu e até a próxima